Será que ainda pensa em mim? Será que ainda sente o mesmo que eu? Seus amigos dizem que não Mas seus olhos dizem outra coisa Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo, sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser Você Te procuro em outros rostos Tento me enganar Nunca é igual Brigo sempre comigo mesmo Por não conseguir te tirar de mim Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo, sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser Você 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 Sabe, desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser você